Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje tem pra vocês o Top 1 Rise World e a sua nova build também, né rapaziada? Cês tão ligado que mudou todos os itens, mudou muita coisa, então vamos ver o que o Top 1 tá fazendo E vou trazer pra vocês todos os Top 1 com todos os campeões pra gente poder ver as itemizações deles Fechou? Temos um combinado? Então bora de dar ele lá rapaziada Ele tá vindo aqui de ímpeto gradual, faz fluxo de mana, transcendência, infestade crescente, gosto de sangue e caça voraz, beleza? Rapaziada, não é pra vocês que nós batemos 93 mil inscritos, tá bom? A meta é 100k até o final do ano, se o Chigão bater 100k no final do ano, o Chigão vai conseguir um patrocínio muito, muito hype Então mano, se você não tá inscrito ainda, se inscreve, se você acha que você tá inscrito, verifica se você tá mesmo, beleza? Já deixa aquele like, metazinha de 300 likes pra gente trazer mais gameplay de Rise Agora sem mais delonga, sem mais conversinha, sem lorotinha, sem lalalá, sem lelulero, bora de gameplay, beleza? Começou de W ali, W hit, sempre W hit na pegada Ah rapaziada, um aviso muito importante, mas muito mesmo, guys Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch todos os dias Tá aqui ó, TwitchTV barra Chico, tá aqui Tem uma lojinha na minha live que você pode trocar por chave, baú, RP, muitas coisas boas, cara Então mano, se você ainda não assiste minha live, vem assistir TwitchTV barra Chico Todo dia a partir das 20h, você ganha RP por me assistir e tem sorteio todo final de partida Então vem mano, só vem irmão, TwitchTV barra Chico todo dia às 20h da noite, fechou? Eu espero a sua presença hein mano Agora sim, como já diria Platão, bora que eu tô com fome Vamos vendo aqui ó, 6 de farm, nice Ai, mas aí, hum, só não pode tomar o hit, ai, ai, ele só não pode tomar o hit ali Porque a passiva do, do Tailãozão é pegada A passiva do Tailãozão é pegadíssima rapaziada Se ele te der 2 skills, né Se ele te acertar 3 skills, o próximo ataque dele causa um sangramento que causa muito dano em você Então você não pode tomar o alto ataque dele se ele te acertar 3 skills Ó, tá vendo, só no level 3, se você tem ideia, já dá 127 dano Doideira né mano Bora botar aqui ó, perfeito, botar a visão dele só É um Tailão ali, ele acredita que o Olaf tá pelo bote Então por isso que ele tá jogando pra cima, não sei se vocês tão reparando Ele se acerta, o Olaf tá pelo bote Então por isso que ele tá jogando pra cima e não pra baixo Porque se ele, se ele acredita que o Olaf tá pelo bote Ele realmente tá pelo bote Se o Olaf não cair ele pelo bote Ele estando pra cima, ele vai ter um tempo de reação Pra poder sair do gank muito melhor, beleza? Vocês conseguem sacar isso ou não? Nice, agora já pegou aqui a press da rota Repara que ele usa muito pouco as skills pra farmar Não sei se vocês conseguem perceber isso Tá vendo, o foco dele é guardar mana Pra poder tentar pokear ali o Tailão O que dá muito certo por sinal Vamos ver aqui ó O casicão tá por aqui Opa Hum, ele acabou errando um hit Esse velho pode morrer É Oh, shit, man É, não tem o que fazer o casicão Só aceitar a morte Meu amigo, mas trombar com Olafzão assim No endgame, sem flash, sem ter nada Não é muito bom Guys, lembrando que a gota, ela é baratinha agora, né? Inclusive ele iniciou de gota, né? Hum True, true, true Eu tinha até esquecido que ele tinha iniciado de gota É porque a gota agora, ela é 450 de gold, rapaziada Beleza? Lembra também que você acertando agora Campeões com habilidades Você atacando, você acertando Minions com habilidades Você ganha sempre 3 de mana extra Sempre Agora, pra você acertar campeões com habilidades Você ganha 6 Beleza? Lembra que é só pra habilidades, né? Auto-ataque não conta não É É isso mesmo, cara Então a gota vai ficar basicamente pra magos mesmo, em geral, né? Tipo, tem bastante skills No hunt de poke, etc Acho que vai ser bem pouco provável Nossa senhora Começou a escalar, mano Então basicamente eu contratei Mantenho uma distância segura Pra ficar suavinho, tá ligado? Nossa, que louco aqui, ele vai morrer não Nossa Ele acabou errando uma skill quando o telão tava parado Estunado, né? Deu o Bzinho Ele pode puxar mais uma wave O telão vai chegar aí no top só por volta de 6 e 42 e tal Então tipo, ele quis puxar mais uma O único risco ali é ele tomar um gank, ó Aqui, ó 6 e 42 Tem um zão no mid Então tipo, precisa dar tempo dele puxar mais uma, tá ligado? E sem ele ser penalizado Olha que wave control maravilhoso Então ele deu o B Puxou, ó Vamos ver quantos minions ele vai perder Ó, o minion Perdeu um único minion, tá vendo? Por quê? Porque ele controlou o wave bem, guys Porque wave control A razão e a essência de tudo, beleza? Ai Nossa Vai morrer Hum É aquele esquema No poker É vantajoso No poker No poker É vantajoso pro Pro Ryze Mas aí foi pra um Foi pra um truco Já é do telão, brincadeira O Ryze eu tenho que ficar só pokeando Pokeando Pou, 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 pou Só pokeando Só na maldadezinha Só pokeando Só pokeando Aí a match vai ficar legalzinha pra ele Vai ficar gostosinha no ausente Vai ficar nice Como eu gosto de dizer O hype Mas agora Se ele conseguiu Se ele tomou o engagezão do telão Sem antes ter dado umas porradinhas No cairon Aí No telão Aí não dá Nossa Viu? Olha isso Nossa Essa lenda é de muita preze, mano Meu amigo Mas não tomou os três skills Perfeito Perfeito Ah, esse outro que ele tá fazendo aqui é um bastão desnecessariamente grande, tá guys Mas os três, eles mudaram como vocês viram, né? Esse aqui é um cristal de safira, tá bom? A princípio eu também tenho um choque, mas depois eu fui meio que me acostumando Ó, carregado de arcanjo feito Atinge um alvo com habilidade pra consumir uma carga e receber três de manhã natural Recebido de manhã natural será dobrado e seu alvo foram campeões Pra em abraço de Zeraf Ah, então ainda tá na pegada ainda Vamos ver como que é um abraço de Zeraf Eu realmente não vi ainda Beleza, agora Mas então a gente já teve essa mudança aí na gota, né? Putou ali no bot Nice, nice, nice Nice Risezão agora fez muita big boa, né? Focou primeiro a Ashe E depois a Lux O que eu fiz ele foi perfeito Por mais que os dois estivessem em flash Ainda não foi o suficiente pra nenhum dos deles saírem vivos Agora o Rise tem que aproveitar que o telão deu B Dá pra pegar mais uma berrigudinha E não tem erro, molecada Tô movendo Nossa senhora É muito damage Meu amigo, que isso, mano Brutal, mano Brutal Beleza Vamos ver Nossa, tomou o combaço do Risezão Ele pensou que ele ia conseguir se mexer Nem se mexeu Parece que tomou DC ali o telãozão da massa, hein, véi Tomou não? É isso aí Rapaziada Aproveitando aqui novamente Lembrar vocês Galera que achou esse vídeo até aqui sem pular nada Escreve aí nos comentários Batata amarela, beleza? Batata amarela, tá bom? E outra coisa, meus unidões Por favor, verifiquem se vocês já não estão inscritos aí no canal Como eu já citei anteriormente, batemos 93K E tamo indo rumo aos 100, velho E é isso aí Muito obrigado, rapaziada Tamo junto Tudo nosso Não passa nada Nem pode Beleza Vamos continuar vindo daqui Perfeito Nossa, mamma mia Mamma mia, que isso Ele tá farmando aqui a jungle agora Pra não ficar atrás no CS Aquela jogadinha típica Quero ver como tá o novo abraço de Seraph Tô louco pra ver como tá o novo abraço de Seraph Ai, droga Nice Nossa, muito dano Meu Deus Nossa Senhora Aquele jeitão, mano Ih, mas o Palio tá morto agora Não tem nem o que fazer Ele tá ganhando um pouco de tempo Ele tá dando um pouquinho de dano antes de morrer O Olaf também tá morto Tá sem F Ai, meu Deus Tá não Nossa Senhora Linda bola Linda bola O melhor razão foi inteligente Ganhou o máximo de tempo possível Beleza Vamos focar aqui no razão Tem TP Já deu TPzinho ali no bote Tá quase fechando o arcanjo, hein, velho Vamos ver se tem aqui Angústia de Leandre É Leandre? Que ela tá dando probabilidade Se as 500 inimigos Sofreram queimaduras Equivalentes a 21 Mas não precisa da vida máxima Como dano mágico por segundo Durante 4 segundos Recebe 5 de penetração mágica por segundo Contra ovos que estiverem sofrendo queimaduras Caraca Que maneiro Maneiro, maneiro Esse item aqui realmente vai ficar muito bom pro Ryze, cara Ficou muito bom mesmo, mano Caraca, gostei Nossa, só explodiu A Leandre agora comba muito bem com o Ryze Nossa É que matou Meu amigo O Ryze tá forte, hein, rapaziada Que isso Aí, ó O abraço de Seraph Tá aumentando a mana dele em 121 Que isso Que isso, cara É muita coisa Será que tá certo isso? Sim, né Caramba Então 180 O Ryze tá dando Tá roubado, hein Demora um pouquinho Pra ficar pronto Demora Você pode ver que ficou pronto por agora Mano Mas eu acho que o Ryze vai tá Imenso no meta, hein, guys Únfilo que eu tô falando pra vocês, mano Deu até vontade de jogar de Ryze aqui, mano Que esse boneco aí Não vai tá brincadeira não, tá E matou Nossa, que maneira, cara Gostei dessa build, guys Olha isso Olha isso Tem o Olaf batendo nele, mano E ele dá mais dano que o Olaf Meu amigo Isso agora é ímpeto cósmico Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Cadê o CDR aqui agora? Ah, não dá pra ver o CDR Eu não sei por que no replay Tá Vai ser aqui o ímpeto cósmico Que dá 30 de aceleração de habilidade Causando com a habilidade Concede 24 de velocidade de movimento Ele ganha velocidade de movimento ainda, mano Por 12 segundos, mano Meu amigo Vai ser impossível fugir do É, ele vai morrer agora Que isso? Ah Meu Deus, cara Isso tá frio, hein, guys Rapaziada, isso tá frio, hein, cara Sem maldade Ah, o time inimigo deu FF Possivelmente Então por isso Acabou o jogo, cara Mas rapaziada Muito obrigado aí Pela apresentação de vocês Mano, mano Isso aqui tá frio em zaço Tá frio em zaço Frio em zaço Rapaziada, antes da gente Finalizar o vídeo Quero reforçar O que eu já falei no início do vídeo Mas é importantíssimo 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 Se vocês não sabem Eu faço live na Twitch todo dia Mano, eu já falei no início do vídeo Mas quero reforçar Todo dia às 8 horas da noite Se você ainda não é inscrito no meu canal Na Twitch Se inscreve, tá bom Vamos rumo aos 150K Esse ano ainda Tem a lojinha pra você poder trocar por coisas RP Chave, etc Tem sorteio em todo fim de partida E é isso, mano Só bora 8 horas da noite Twitch TV Barra Chico Espero que os senhores tenham curtido Meus amigos Se vocês curtiram Se inscreveram no canal Não esqueçam de ter outro vídeo maravilhoso Desculpa dar dedo pra você Tamo junto, meu lindo E os meus mais sinceros E estingelos Valeu, irmão